Na nossa casa, gente Estamos felizes demais Feliz, emocionado Esse seria um boa noite comum de um show Que a gente costuma não falar muito e nada mais Mas dessa vez, vocês tenham um pouco de paciência Porque é uma noite muito importante pra gente Quantas vezes A gente tocou os camarotes do Cal Tribunso Esse é uma oportunidade, né? Passou 600 reais Vou trocar 3 dias, 3 noites, né? Com certeza Ali no Rancho de Tropeiros Muita gente tá aqui, aqui é o nosso senhor Rancho de Tropeiros Queremos reconhecer o Zé Neto e o Cristiano aí E muita gente que acompanhou Sabe da importância de cada um de vocês Cadê a bandeira? Tá aí? Cadê as bandeiras? Porque o que a gente tem mais orgulho É de levantar essas duas bandeiras aqui pelo Brasil, viu? A de ser os paulistas E principalmente... Rio Pretenso Rio Pretenso É a tela da minha pivada E ó É... Como é que a gente pode falar isso? Eu acho que tocar aqui em casa Eu acho que pra gente vai muito mais além do trabalho Eu acho que Quando você faz as coisas porque você ama Eu acho que é muito mais do que trabalho E hoje É um dia muito especial para o Zé Neto e o Cristiano A gente tava morrendo de saudade de vocês e o Preto Aqui começou os nossos primeiros passos E tudo daqui E como o Zé tá dizendo, a gente ama muito o que faz É lógico que o dinheiro Ele é fundamental pra todos nós, né? A gente precisa dele Mas... Quando a gente ama o que faz Todo dia é feriado A gente trabalha sempre feliz E... Eu vou contar uma história breve aqui E o Zé complementa Traz a Amália pra mim O Amália, cadê a Amália? Quando a gente era dois sonhadores A gente passou muita dificuldade na vida Podem ter certeza disso E... O meu pai Quando eu tinha 12 anos de idade Ele sofreu um infarto do coração E ele foi atendido pelo SUS no HB Onde salvaram a vida do meu pai Né? Onde salvaram a vida do meu pai Pelo SUS E hoje, graças a Deus, a gente tem condições Mas mesmo meu pai tendo um convênio Ele trata do coração no hospital de base Pelo SUS, pela rede pública De tão bom que é o atendimento E o Preto E o Preto não é só referência Graças a Deus Não é só Zé Neto, Cristiano Que levanta a bandeira de Rio Preto No Brasil inteiro O hospital de base é uma referência gigante A minha mãe trabalhou e aposentou Trabalhando no hospital de base E é... Com o maior carinho do mundo E pra mostrar o tanto que a gente ama Tocar aqui nessa cidade O tanto que a gente ama Cada um de vocês Com o aval dos nossos empresários Com o aval dos nossos empresários E ó, pode esperar que hoje nós vamos fazer O maior show da nossa vida Nessa festa hoje Vem cá 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 Vem cá